O que você sonha ver? Tire seu olhar da rotina e veja a sua cidade como se fosse a primeira vez. Agora se apaixone à primeira vista. Ela é sempre presente e você nunca viu nada igual. Veja outra vez. Dona do tempo e do espaço, a vila mais antiga é a que mais se renova. Passa o tempo, passa a hora, ela é mais bonita agora. Dela a perder de vista, toda prosa, amorosa cidade. Basta um dia para desabrochar como a rosa. O que mais é preciso reconhecer? O que mais você precisa ver? Tudo o que é, tudo o que pode ser. Amor antigo, amor presente. O que os olhos veem, o coração sente. Vila Velha, 472 anos. Cada vez mais, a melhor cidade para se viver. Prefeitura de Vila Velha, trabalhando sério por uma cidade melhor. Vila Velha. Vamos discordar. Vila Velha.